aprenda a fazer a alteração do servidor dns no seu roteador simples e bem fácil e aí pessoal para o novo vídeo hoje vou ensinar você a alterar o servidor dns no seu roteador no meu caso estou usando aqui um roteador da tp link mas as opções vão estar em lugares diferentes em outro em outros roteadores modelos de roteador mas de certeza que você vai poder ter uma noção de como é que faz a alteração do seu servidor dns no roteador ok em primeiro lugar você vai poder acessar a página do seu roteador e inserir aí o login no caso usuário e senha para poder acessar a página de controle do seu roteador no caso padrão sempre é admin admin ok acessar aqui a página do meu seu roteador o seu roteador pode estar diferente a cor e as opções podem estar em locais diferentes mas você vai procurar aí pela opção DHCP o software no roteador responsável pela distribuição de endereços na rede tem um clique aí e você vai procurar aqui na opção DHCP configurações ou DHCP satin game como e no meu caso se estiver em inglês ok após você procurar aí na opção DHCP você pode ver aqui que já estamos aqui em do lado teremos aqui uma parte específica de configurações do DHCP tá ok ah você pode ver já aqui embaixo bem aqui embaixo marcar é bem aqui embaixo após os endereços do DHCP você terá aqui a opção do primário dns dns secundário ok nós vamos fazer aqui vamos fazer a alteração aqui no dns primário e secundário você pode colocar aí o seu endereço dns que você sabe que vai funcionar melhor com você no meu caso estou usando aqui o dns da clodify o dns super rápido que vai deixar aí a minha conexão mais rápido ok o dns secundário é opcional ok não é não é necessário inserir aí o o dns secundário depois você preencher aí o seu dns você vai clicar na opção salvar ou aplicar isso vai depender do seu roteador roteador para roteador como vai estar e o idioma também do roteador você clicar na opção salvar e pronto seu dns já está e salve em caso de roteadores depois de da tp-link você pode ver que sempre que você fazer é uma alteração aqui no caso e sempre que você for fazer aqui e uma alteração no seu roteador da tp-link você vai ter aqui a esta informação dizendo que será necessário e fazer aí o reiniciamento do seu roteador para que as configurações sejam efeitas com sucesso no caso você vai clicar nesta opção nesse link azul clicar dá um clique e você vai clicar na opção rebote que automaticamente o seu roteador irá reiniciar o seu dns já foi e trocado alterado então basicamente isso espero que você tenha e gostado e entendido não fico para que até o nosso próximo vídeo